Acertamos! Sim, nós acertamos! Quem viu o vídeo de ontem tá ligado do que eu tô falando, né? Ontem a gente postou aqui um vídeo falando sobre as evidências que tínhamos apontando pra uma versão de testes em Assassin's Creed Odyssey e horas depois recebemos a confirmação disso oficialmente por parte das diversas contas da Ubisoft pelas redes sociais. Porém, pessoal, muitos ainda estão confusos sobre como isso vai funcionar de fato e aqui, neste vídeo, eu vou tentar, na medida do possível, tá? Responder as mais frequentes, né? As perguntas, as dúvidas mais frequentes do pessoal, beleza? Cola mais! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje em Assassin's Creed Odyssey, espero conseguir responder, como eu falei pra vocês, algumas dúvidas relacionadas ao inesperado, né, e feliz final de semana gratuito que Assassin's Creed Odyssey vai receber agora no dia 19, a partir do dia 19, né? A primeira pergunta que eu vi muita gente questionando, e obviamente ficou aí como a número 1 da nossa lista, né? É como conseguir o traje romano do Ezio? Pessoal, inicialmente, de fato, isso aí era uma incógnita pra todo mundo, até pra mim, falei no vídeo de ontem que eu não sabia, porque embora a gente pudesse ver os seus detalhamentos no jogo, e até mesmo, né, a sua opção como recompensa lá na Ubisoft Club, ela ficava listada como recompensa exclusiva conquistada por participar de determinadas atividades da comunidade. Mas, meu, e aí? Que atividades seriam essas, né? E bom, pessoal, isso vai ser mais simples do que a gente tava pensando. Ainda hoje pela manhã, após a confirmação oficial, né, da versão de testes e tal, o aplicativo mudou a mensagem, explicando que pra termos acesso ao resgate do conjunto, bastaria jogar o game no final de semana gratuito, pessoal. Jogue Assassin's Creed Odyssey no fim de semana gratuito pra desbloquear esta recompensa. E no meu caso que tem o jogo completo, o que eu tenho que fazer? Essa foi outra das campeãs na página do Facebook. Pessoal, é só jogar. Leiam a mensagem aqui comigo. Jogue Assassin's Creed Odyssey no final de semana gratuito. Se a mensagem fosse algo como Jogue Assassin's Creed Odyssey versão teste no final de semana gratuito, tá, beleza. Aí a gente estaria enrolado, né? Mas não, pessoal. Basta você abrir o jogo no período gratuito, tá? Mesmo sendo o jogo completo, e jogar. Mas existe alguma missão específica, Kalil, que eu tenha que fazer? Não, pessoal. Não existe. E pessoalmente, eu digo pra vocês, infelizmente não existe, tá? Eu vou explicar. Desde o início do game, né, a gente tem como missões semanais aí matar mercenário, que no meu caso, e no caso de quem tem uma build bem agressiva, não gera desafio nenhum, porque é hit kill, né? E também a gente tinha, também tem, né, as missões de detonar navio e tal, enfim. Um traje louco como esse aqui merecia, na minha opinião, uma missãozinha, né, ao menos, tal, ou um desafio diferente, cara. Quer um exemplo de como podia ser bem bacana isso, né? E algo que eu canto essa ideia desde que o jogo lançou? Pô, cara, a gente tem uma arena no jogo. Põe lá, tem que enfrentar alguns inimigos incrivelmente difíceis, tá? Ou mesmo aí um NPC usando o traje do Ezio, um NPC um pouquinho mais desafiador e tal. Meu, um desafio que fosse a altura do prêmio, saca? Só pra gente suar um pouquinho pra conseguir. Mas não, né? É, ok, mas tem gente que não jogou ainda, Calil, que não vai conseguir enfrentar isso e tal, por isso a gente não coloca e tal. Ah, tô ok, mas deixa o cara tentar. Ah, imagina assim, no final da versão de teste, a Ubisoft manda uma mensagem pro cara, tipo, parabéns, vimos que você se esforçou bastante pra derrotar o Ezio, mas não foi possível dessa vez, né? Quer saber? Você se mostrou muito valente. Resgate agora o traje romano do Ezio e tal, e que esse incrível conjunto te impulsione a ficar ainda mais zica, né? Pros próximos desafios. Pô, meu, você já pensou que louco que isso aí seria, meu? Mas não. É bem mais simples que isso, pessoal. Basta você abrir o jogo no período de testes e depois resgatar. Não foi dito, tá? Se há um tempo de gameplay exigido, tá? Pra gente poder resgatar isso aí. E só por não ter essa informação, eu acredito de verdade que basta você entrar no gameplay, sair, entrar no Ubisoft Club e resgatar, tá? Depois que o final de semana gratuito terminar, como que eu vou conseguir o traje, né? Caso, sei lá, meu, eu tenha feito uma viagem, eu não consiga jogar na data estipulada. Bom, pessoal, isso a gente não sabe, tá? A gente não tem essa informação. Nada foi divulgado a respeito, mas francamente, eu acredito que pode acontecer duas coisas. É um set completo, certo? Como a gente consegue um set no jogo? Comprando com o Helix ou comprando com as moedas da Ubisoft Club, né? Caso seja, né, lá pra resgatar na plataforma. Provavelmente, ela vai continuar disponível, mas eu não tenho como afirmar isso, pessoal. Então, eu reforço aqui. Faça o possível pra dentro do período de testes, dentro do período gratuito, tal, estipulado. Meu, abra, nem... Abra o jogo, tá? Abra o jogo, dá uma voltinha lá, fecha, e aí você tenta resgatar, beleza? Pelo menos pra você garantir o seu conjunto, cara. Como a gente não sabe como é que vai ficar isso aí, você não pode perder, cara. Você não pode. Definitivamente você não pode perder essa oportunidade, beleza? Mas e aí, qual vai ser o período de testes definitivamente, Calil? Bom, pessoal, o período jogável gratuitamente vai ser entre os dias 19 a 23 de março. Agora, na próxima quinta-feira, pessoal. Vamos ter acesso ao jogo completo? Sim! Você vai ter acesso ilimitado a todos os conteúdos do jogo, inclusive a compras, tá? Por relics, na loja, tudo full, tá? Isso era algo que tava me deixando confuso. Eu até comentei aqui com vocês no vídeo anterior. Eu não tinha ideia de como seria uma versão trial de um single player. E eu achei que iriam limitar as regiões, os níveis e tal. Mas não, pessoal. A Ubisoft fez melhor que tudo que eu havia pensado. Ela simplesmente tá te dando o jogo completo pelo período que eu citei, tá? Sim, caras, vocês terão como zerar o game nesses dias. Joguem pra valer e sim, finalizem a história. Ao menos, uma das histórias principais, tá? Dá pra fazer e eu instigo vocês a tentar, pessoal. Ó, vale a pena. Meu, eu tô achando tão legal. Eu tô achando tão legal tudo isso. Embora eu já tenha dito aqui no canal que esse tal final de semana gratuito talvez signifique algo muito maior futuramente, né? Olhando pro outro lado, pô, meu, vai ser um ótimo meio de entreter a galera que, infelizmente, por conta aí do novo coronavírus, né? Tá em isolamento, velho. Acredite, Ubisoft. Isso vai ser muito legal. E aqui, do meu lado, eu quero ver se eu faço também algumas lives intensivas nesse período gratuito pra ajudar a entreter também a comunidade da maneira que eu consigo, né? Nada confirmado ainda, pessoal. Até porque eu tenho que rever os compromissos que eu vou ter no final de semana. Mas se eu conseguir me organizar tudo certinho aqui, se preparem! Se preparem pra uma live de Assassin's Creed Odyssey que há meses a gente não tem aqui no canal de forma decente, do jeitinho que vocês merecem, tá? Bom, continuando aqui. Vocês podem até pensar, meu, que se zerar, né, o jogo nessa versão Trial, não teria mais motivo pra comprar o jogo. Bom, pessoal, aí que vocês se enganam. Vocês que estão pensando assim, se enganam. Assassin's Creed Odyssey não vendeu mais que Origins à toa, tá? E olha que eu sou muito fã de Origins. Mas é indiscutível. É indiscutível o quanto Odyssey vicia. Eu tenho certeza de que depois que a versão de testes terminar, você vai se sentir instigado a continuar a sua aventura. Isso, galera, porque Odyssey é muito mais do que o enredo em si, tá? Embora a história seja curta, né, vamos dizer assim, já comentei sobre isso, o game, ele te dá muito o que fazer no endgame. Vai por mim, cara, tem muita coisa pra você fazer num mapa extremamente absurdo que o jogo tem. Mas o jogo tá caro, Kalil. Qual o valor dele hoje? Você pode falar pra gente? Vale mesmo a pena? Bom, pessoal, eis mais uma das novidades. Durante o período de testes, o jogo vai entrar em uma incrível promoção. Cada plataforma, né, vai ter o seu percentual de desconto específico e tal, como vocês podem ver aqui na tela. Mas em geral, né, esses descontos vão chegar em até 75%, caras, dependendo aí da plataforma, né, e da versão que você escolher. Sério, comprar um jogo com até 75% de desconto, que vai te dar meses de diversão, vai por mim, vale cada centavo. Pessoal, em 2019, quem acompanhou o canal aqui sabe, eu não joguei outra coisa. Eu só joguei Assassin's Creed Odyssey 2019 inteiro, fazendo tudo o que o jogo tem a oferecer. Eu platinei o jogo com vocês aqui em live e, acreditem, até hoje, até hoje, o Lio não limpou todo o mapa. Tem coisa pra fazer, cara. Você tem noção? Mais que um ano inteiro jogando e ainda tem coisa pra fazer. Às vezes, comentando esse tipo de coisa, né, a galera fala, pô, o Kalil é comprado. Mano, já falaram isso pra mim, mole. O Kalil é comprado. Aí o Ubisoft paga o Kalil pra falar essas coisas. Mano, não viaja, velho. Eu não ganho... Cara, a Ubisoft não me paga nada. Não me pede nada pra gravar isso. Eu falo pra vocês porque eu acho que é obrigação do canal indicar coisas boas pra que vocês possam se entreter, possam curtir e tal. E, cara, é cá entre nós. Assassin's Creed é a minha franquia favorita, entendeu? Tem as suas altas e baixas. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre cada jogo. Já falamos e discutimos muito sobre isso. Mas, galera, na real, eu tô falando tudo isso aqui porque é sério. Eu quero, de coração, eu quero que vocês joguem. A galera que ainda não pôde comprar o game, agora é a sua oportunidade de desbravar a Grécia Antiga junto com o Lil. Antes você só fazia isso assistindo as lives aqui com a gente. Aliás, muito obrigado por isso. Mas agora é a sua oportunidade de jogar por conta, cara. De se divertir e aplicar no seu gameplay tudo o que você aprendeu aqui com a gente durante 2019. Vai ser muito legal agora pra mim poder acompanhar a sua odisseia. Por essas e outras que, sim, eu indico e instigo você a tá comprando, beleza? É sincero. Calil, se eu decidir comprar, então, o jogo, tudo o que eu fiz na versão de testes nesse final de semana, eu vou perder? Não, galera. Isso que é mais legal. Todo o seu progresso realizado na versão de testes vai ser levado pra versão... Eu ia falar versão final, mas não, já é uma versão completa, né? Então vai ser levado pra versão adquirida, tá? Pra versão comprada e tal. Até porque, pelo que vimos na última atualização, né? O tal suporte à versão de testes do jogo, tal, adicionado no update 1.5.3 Só me prova que a galera da versão de testes vai baixar o quê? Nada mais, nada menos que sim, o jogo completo. A única diferença é que existe internamente um flagzinho lá que sinaliza, né? Ser a versão não paga logo depois do dia 23, né? Ele vai travar. Você não vai conseguir acessar mais. Quando você comprar, automaticamente aí esse flagzinho vai mudar dentro do jogo, dizendo internamente pro game que sim, você pagou, você comprou, e então ele vai liberar o acesso de novo. Em resumo, o jogo é o mesmo. Eu não acredito que você vai ter que baixar de novo, tá ligado? O seu save é o mesmo. Isso é muito legal. O download vai estar liberado a partir de que data, Calil? Galera, segundo o suporte da própria Ubisoft, tá? Hoje mesmo. Já é possível hoje mesmo você fazer o preload, tá? No PC, via o Play e Epic Games Launcher, e no PS4, galera. Até o momento, né, que fizeram essa postagem, vocês podem ver aí, que tava descrito que não há preload pra PC via Steam e pra Xbox, beleza? Vale ressaltar que existe aqui um adendo dizendo que pra Xbox será necessário a Live Gold pra poder ter acesso aí à versão de testes. Pessoal do Xbox, confirmem isso pra mim aqui nos comentários, tá? Pois pode ser que isso mude de acordo com cada região, ou mesmo que a Ubisoft Brasil faça alguma coisa pra que todos tenham acesso. Eu não sei. Se você conseguir jogar sem Live Gold, comenta aqui. Ou mesmo se alguém, né, que trabalha aí na Ubisoft Brasil, estiver assistindo esse vídeo agora e já poder comentar isso pra galera, né, já puder falar e tal, vai aqui e comenta, tá? Que daí eu já coloco na descrição e o pessoal fica atualizado. Tudo bem? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Também torço muito pra ter conseguido responder aí a maioria das dúvidas que vocês tinham a respeito dessa nova versão de testes e tal. Mas caso você tenha alguma outra dúvida específica, tá? Faça sua pergunta aqui nos comentários. Pode ser que outros maninhos já tenham a resposta pra te dizer e eu também vou procurar responder, tá? Se eu não conseguir, eu vou te orientar a estar falando com o pessoal do suporte da Ubisoft Brasil. Os caras são espetaculeiros e com certeza vão te dar a devida atenção também, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lilo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E reforço aqui o convite pra que você possa participar conosco lá do nosso grupo do Telegram. Link tá na descrição. Te vejo lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.